Olha o mar vermelho Assim exclamou Viemos de longe pra morrer aqui Veja que horror Viemos de longe pra morrer aqui Veja que horror Moisés ficou Afavorado Naquele momento Estava acertado Tinha água na frente Para atrás Rocha de todo lado Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho O povo de Israel Assim exclamou Viemos de longe pra morrer aqui Veja que horror Veja que horror Viemos de longe pra morrer aqui Veja que horror Moisés Moisés tocou Com seu cajado As águas As águas se abriram Foi quem nos salvou Só o Senhor é Deus Só Deus é um Senhor Só Deus é um Senhor Só Deus E esse Deus bendito Foi quem nos salvou Foi quem nos salvou Só o Senhor é Deus E esse Deus E esse Deus bendito Foi quem nos salvou Amém 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 Amém